O vídeo de hoje é de uma kitnet de 30 metros quadrados, na verdade são 29 metros quadrados. Vou começar o vídeo como deve começar, com um mini tour completo, depois eu volto para todos os detalhes. Essa aqui é a porta de entrada e logo a gente está de cara com essa bancada linda da cozinha, com esse tom rosado aqui, acinzentado, na parte de baixo e aqui em cima cinza que continua aqui atrás dessa grande estante. Aqui é um espaço multifuncional, está vendo essa bancada? É uma bancada de apoio, um aparador da cozinha, mas também, olha só, É a mesa de jantar, é só pegar aquelas banquetinhas, colocar por aqui e se quiser mais lugares, à vontade. Aqui, ó, cabem duas pessoas fácil, gente. E se quiser uma quinta pessoa aqui na ponta, pode também. Olha que delícia! E essa circulação enorme que a gente tem por aqui, né? Ficou amplo, não ficou? Ó, ali do lado, esse armário é a lavanderia oculta. A gente deixou ela bem escondidinha, mas está tão linda que nem precisava esconder, né? A gente acabou usando as mesmas cores, tá vendo? Lá da cozinha a gente trouxe aqui para a marcenaria. Inclusive o mesmo acabamento aqui, ó, do revestimento. Já vou mostrar mais detalhes, estou só mostrando um geral assim para vocês conseguirem visualizar o projeto completo. Bem aqui na frente da bancada da cozinha, a gente tem esse grande bloco, que seria o quarto dela. A gente tem essa caminha suspensa, caminha não, é uma cama de casal, bem grande. E toda essa parte de baixo aqui, gente, são armários. A gente acabou usando essa marcenaria para estruturar essa cama suspensa aqui, ó. Não, eu não bato a minha cabeça. Tem muito armário por aqui, ó. Onde é espelho, é armário também. Aliás, gente, tem muito mais armário que um monte de apartamento grande que eu vejo por aí. Aquela história, né? Da gente aproveitar todos os cantinhos. Ah, não mostrei. Atrás da cama, a gente tem ainda aqui, ó, o home office. Não está a coisa mais linda, gente? Esse projeto nem parece, né? É um apartamento de apenas 30 metros quadrados. Ficou amplo, né? Sabe que esse foi um pedido da nossa cliente. Ela falou que ela queria ter uma sensação de amplitude. O máximo de espaço livre de circulação vazios. Que a gente pudesse colocar no projeto, ela ia ficar feliz. Foi o que a gente criou. A gente criou um grande vazio aqui no meio. Deixando esses blocos da marcenaria nas extremidades. Aqui, nas duas paredes laterais. E o centro, literalmente vazio. O que está faltando aqui, além da geladeira e do forninho, é uma poltrona. Ela não vai ter sofá por aqui. Ela quer só uma poltrona bem gostosa que vai ficar diferente para a televisão. Ah, está faltando a televisão aqui também. Mas ela não tem um sofá. Ela não tem uma sala de estar aqui nesse centro. Ela preferiu realmente ter essa circulação. Está vendo, gente? Esse vazio. Não é maravilhoso? Essa sensação de amplitude, ó. Dá para fazer uma dança aqui, ó. Deixei vocês tontos, né? Sabe que não é comum, né? Os clientes valorizarem esses vazios do projeto. E o vazio faz parte do projeto. Eu já falei isso em alguns vídeos. Aliás, se você for novo por aqui... Vocês estão ouvindo barulho? Os vizinhos estão reformando. Se for novo por aqui, os meus vídeos são mais barulhentinhos, tá? Porque tem obra sempre ao redor. A maioria das vezes. Mas se você for novo por aqui, aproveita também e já se inscreve no canal. Seja bem-vindo. Vamos aos detalhes. Começando aqui pela cozinha. A gente não tem cooktop. Já vou logo começar respondendo. Sim, gente. Essa cozinha não tem cooktop. Mas a geladeira e o forninho tem, tá? É que ainda não chegou. Daqui a pouco eu falo mais sobre essa história do cooktop. Aqui, olha, a gente tem um armário mais profundo em cima da geladeira, tá vendo? Compara com essa profundidade. É como se fosse aquele mini depósito na cozinha, né? É assim, porque um armário alto e profundo é difícil você pegar o que tá lá atrás. Então guarda o que usa menos. Aqui não. Aqui é aquele armário do dia a dia. Que fica tudo, ó, bem à mão. Literalmente, tá vendo? Faça acesso. Ah, deixa eu já falar do cooktop. Foi um pedido da cliente, tá bom? Ela não cozinha, gente. Ela falou que se vira. Claro que ela cozinha o básico, né? Mas com o forninho dela. Ela não queria ter um cooktop aqui nessa bancada. Engraçado, né? Mas é aquela história. Cada projeto é único. A gente faz pensado pra aquela pessoa que vai viver ali. Aliás, é uma mulher que vive aqui sozinha por enquanto. Vocês ficam curiosos pra saber um pouquinho do perfil dos clientes? Me conta, eu quero saber. Eu posso contar um pouquinho mais nos próximos vídeos? Um pouquinho de cada cliente? É gostoso, né? Saber da história da pessoa pra entender melhor o espaço onde ela vai viver. Acabamentos. Tudo laminado. Isso aqui não é laca. É laminado cinza. É laminado rosa cinzentado. Vai, vamos lá. Que cor é essa, gente? Vai começar. Adoro as cores que vocês me contam. Que vocês me enxergam por aí. Muda um pouquinho, né? Aqui com a lente da câmera. Mas é um bordô, sabe? É um vinho claro. É um rosa cinzentado. E esses detalhes em madeira, né? O detalhe aqui da caixa da joadeira em madeira. O detalhe do nicho. Nesse amadeirado. Continua aqui nesse aparador. E na estante também. Aqui no fundo, ó. É laminado também. Não é pintura. Eu sei que vocês vão falar que não faz o menor sentido colocar um painel aqui atrás dessa estante. Porque a gente simplesmente não pintou a parede. Adoro essa solução. Inclusive a gente usa muito nas nossas obras. Mas aqui eu tenho um pilar bem no meio dessa parede. Eu não conseguia sair andando com esses pontos de elétrica, de antena, que a gente queria mudar de lugar. A solução foi a gente criar uma espécie de shaft com esse painel de MDF laminado no cinza. Já pronto de fábrica. Chegou e a gente colocou aqui. Prático, sabe? E assim a gente conseguiu mudar todos os pontos que a gente queria. Continuando com os acabamentos. Aqui na bancada a gente tem o quartzo branco. E esse amadeirado que vocês estão vendo não é folha de madeira natural. Isso aqui também é laminado. Parece muito, né? Madeira natural, mas não é. Diz, gente, se essa lavanderia não ficou muito escondidinha, parece um grande armário, né? Ela não queria o tanque exposto aqui, a máquina de lavar roupas no meio do apartamento. Tava incomodando ela. E aí a gente sugeriu então essa porta, tá vendo? Ela é ripadinha, vazada, pra ter uma circulação de ar. Porque olha onde fica o varal, né? Entre aspas dela. Aqui dentro. É um varão, na verdade. Tá vendo que ela vai usar como varal. Se quiser colocar um varalzinho aqui, ó, ainda assim é possível também. Tem bastante espaço aqui dentro. Ficou uma lavanderia ampla, gente. Olha que bancada ótima. Querem medidas? Pera aí. Já que é pra falar de medida, vou passar de tudo. A bancada da cozinha tem 1,70m de comprimento. E aí a gente dividiu mais ou menos no meio a área seca e a área molhada. Esse detalhe aqui do rebaixo, sabe? Onde tem a cuba, a gente chama de área molhada. A bancada aqui da lavanderia tem exatamente 1,35m. Nossa, a luz tá bem estourada aqui, né? É que tem um janelão aqui na minha frente. Ó, vou mostrar. Não é bem uma janela, tá vendo? É o fechamento aqui, ó, de vidro de ponta a ponta que a gente tem. E olha onde tá a lavanderia. Bem perto desse fechamento. Exatamente pra receber esse sol, essa luz aqui na roupa. A gente poderia ter colocado essa lavanderia lá na entrada, né? Mas a ideia é deixar mais perto do sol mesmo. Porque é bom pra roupa secar, né? Ao ar livre, deixar ela penduradinha aqui, toma um ar. Adoro. Falando em ar, você imagina esse vidro aqui, o calor aqui dentro. A gente tem o ar-condicionado. Ó, ainda tá sem o vidro. Mas eu achei ótimo, porque assim eu explico exatamente como funciona uma clausura de ar-condicionado. Repara que lá na fachada, olha só, a gente tem essa gradinha. Tá vendo? Essa grade, ela tem esse vazado. A gente tem a circulação de ar aqui constante. E a máquina de ar-condicionado externa, que se chama condensadora, ela precisa ter essa troca de ar constante. Então a gente cria esse caixote por aqui dentro de vidro fechado. Claro, vai ter uma portinha pra manutenção, tá bom? Pra esse ar quente não voltar e sim sair lá pra fora. E aqui dentro, ó, fica fresquinho. Preciso contar que esse é um projeto AD. Aquele projeto que a gente faz à distância pra qualquer lugar do planeta. Inclusive, esses últimos anos a gente fez pra sete países diferentes. A gente faz o projeto criativo completo na Doma e um arquiteto parceiro ou um profissional indicado pelo próprio cliente cuida da obra. Faz todo o gerenciamento, administração, detalhamento se precisar, né? O executivo ali pra colocar a obra em pé, pra tirar o projeto do papel. Então esse projeto foi assim e essa cliente não pisou na obra. A Mara, que cuidou aqui da obra pra gente, contou que do jeitinho que a gente entregou o projeto criativo, ela mandou pro marceneiro e a cliente não quis visitar nada durante a obra. Ela chegou com o apartamento pronto, montado e falou, gente, tá igual o projeto. Que delícia! Agora eu quero falar com os profissionais da área. Arquitetos, designers de interiores, engenheiros. Finalmente, a gente vai lançar o nosso curso Doma. E no curso, um dos temas vai ser todo esse detalhamento. A gente vai abrir as gavetas do escritório Doma pra mostrar pra vocês todo esse processo do projeto AD. Como que a gente faz? Desde o comecinho do atendimento ao cliente até a entrega final do projeto. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição pra vocês preencherem um formulário por enquanto e a gente envia as informações em breve. Tô muito feliz com esse novo projeto realizado. A gente tava falando de medidas, vou falar uma medida muito importante desse pé direito. Vocês ficam achando que a gente tem uma altura gigantesca, né? Pra conseguir criar essa caminha suspensa aqui com o armário embaixo? Não, gente. A gente tem exatamente 2,60m de pé direito. Aqui, ó, eu passo raspando, ó. Ó, o meu cabelo dá uma baixadinha, tá vendo? Mas eu passo. Do piso até essa parte de cima aqui, ó, na verdade a parte de baixo, né? Da cama, a gente tem exatamente 1,67m. Pronto, vocês já sabem a minha altura. Eu tenho 1,66m. Agora, do colchão até o forro, ficou mais apertadinho. Lá a gente só tem 60cm. Essa câmera aqui pra cima, pra mostrar pra vocês a sensação de quem tá dormindo aqui, ó. Não consigo sentar, tá vendo? Ó, tô curvadinha. Ó, minha cabeça bate. Mas deitar é tranquilo, gente. Ó, tô longe, tá vendo? Do forro, ó, a gente tem exatamente 60cm aqui de altura entre o colchão e o forro. E aí, vocês teriam coragem de dormir assim, mais apertadinho? A vista é bonita, viu? A vista é da cidade toda. Ai, me deu um pouquinho de medo. Tenho medo de altura. Acabei de perceber. É bem alto. A gente podia ter levado esse armário, tá vendo? Até o forro, né? Criar mais espaço de armário. Ou alinhar aqui com a cama. Mas a ideia do projeto, lembra? É amplitude. A cliente queria estar deitada ali, ó, enxergando, inclusive, a bancada da cozinha. Então a gente criou como se fosse uma mesinha lateral. Uma mesinha de cabeceira na parte de cima desse guarda-roupa. Aquela hora eu mostrei os armários rapidinho. Deixa eu mostrar com mais calma agora. Olha a quantidade de armário que tem por aqui, gente. Embaixo, gavetas. Aqui, prateleiras. Meu guarda-chuva, porque só chove nessa cidade. Aqui, mais armário. Sabe? É engraçado, ó. Eu posso entrar sem baixar a cabeça. Mas é reflexo, né? Eu dou uma baixadinha aqui. Medinho de bater a cabeça. Continuando aqui nosso tour pelos armários. Tá escuro pra vocês? Ó, varão e prateleiras. A gente tem, tá? Iluminação aqui embaixo dessa cama. Tá vendo? Aqui na base, a gente embutiu uma luminária exatamente pra iluminar essa área aqui do closet. Vamos chamar assim, né? Esses armários aqui, ó, com as portas espelhadas, estão maravilhosos, né? Olha só. Tem muito armário, gente. Eu não tô brincando. Olha isso. Mais gavetão por aqui. Aqui tem mais duas portinhas. É muito, muito armário. Maravilhoso, né? Vocês repararam que essa escadinha, ela não tá colada aqui na cama? Uma vez que temos, né, esse maravilhoso espaço de circulação, a gente acabou criando, tá vendo? Uma inclinação um pouquinho mais confortável. Então não é aquela escada de marinheiro vertical, né? Reta aqui, ó, 90 graus. Ela tem essa angulação aqui exatamente pra ter mais conforto e segurança. Olha só. Essa lateral tem um apoio, como chama isso? Um corrimão. Deixa eu contar sobre esse home office. Quando a gente tava fazendo a reunião com a cliente, a gente falou várias vezes que ela ia estar de costas pra luz. E ela falou que ela não se importava. Que ela preferia sentar aqui nessa posição do que ficar virada lá pra vista. Escolhas. Não é assim que funciona? Ó, esse carrinho aqui tem rodízio, sabe? Rodinha. Ele é móvel. Se sentir necessidade de mudar de lugar pra deixar mais espaço por aqui, é possível também. Ah, vocês repararam que a gente levou esse tom de azul aqui, ó, da marcenaria? Que é laminado também. Não tinha comentado ainda, né? Todas essas portas aqui, ó, nesse azul clarinho, é um laminado já pronto. A gente não pintou isso. E é o mesmo tom de azul que a gente usou... Tá, parecido. Que a gente usou aqui nas paredes. Inclusive, ó, nas portas. Na guarnição, tá vendo? Pra ficar como se fosse um grande bloco azul clarinho. Abri um pouquinho aqui, ó, essas folhas de vidro. Então, sabe esse fechamento que a gente tem aqui, né? De piso a teto. Abri porque tava muito quente. Aliás, o grande problema, né, da gente fazer esses fechamentos é que o apartamento esquenta pra caramba. E aí, não tem jeito, né? Precisa do ar-condicionado aqui, nosso amigo. Aliás, eu não comentei, né? Aqui era uma varanda, gente. A gente acabou integrando pro apartamento ficar um pouquinho maior. E a construtora, ela já tinha entregue o piso pronto. Tanto daqui de dentro, quanto da varanda. A única coisa que a gente fez foi tirar as folhas, a mara, né? E colocar esse pedacinho aqui. Tá vendo que parece uma soleira? Esse pedacinho de piso é exatamente onde estavam os trilhos das portas. Pra gente ter aqui, ó, esse ambiente todo integrado. Vocês estão curiosos pra ver o que é essa portinha aqui, ó? É uma portinha bem pequenininha, tá vendo? Eu fiquei super curiosa. A primeira vez que a gente viu a planta técnica, né? Pra começar a desenvolver o projeto criativo, eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Ah, peraí, eu vou pegar a chave. É um shaft, gente. É por onde passa, olha só, a tubulação do ar-condicionado. E a construtora já entregou com a infraestrutura pronta. Tá vendo? Bom, né? Achei ótimo. Sabe o que faltou eu mostrar? O banheiro. Ah, antes do banheiro, essa mini microchapelaria, né? É um lugar de apoio quando chega aqui em casa. E, ó, tem um espaço pros sapatos também. Pra deixar os sapatos aqui dentro, sem deixar aquela baguncinha, né? Na entrada da casa. Vamos ao banheiro. Tcharam! Os revestimentos e acabamentos todos também foram entregues pela construtora. A gente acabou fazendo só a parte da marcenaria. Ah, o box também. Olha que legal esse box de três folhas. Isso aqui, gente, é tão bom pra otimizar a passagem, né? Esse vão, tá vendo? Ao invés de ficar aqui, ó, pela metade, se fossem duas portas, a gente consegue ampliar muito essa passagem. Olha só. Ficam três folhas, tá vendo? E essa fixa acaba ficando menorzinha. Pro vão aqui, ó, a circulação ficar bem maior, mais confortável. Apesar do apartamento ser super iluminado durante o dia, por conta do fechamento de vidro, chega uma hora que a luz acaba, né? A luz natural. Ó, o pontinho aqui embutido. Ai, ficou claro, né? Embutido aqui na cama. Acendi pra vocês verem como fica. E aqui na cozinha, um detalhe que eu não tinha mostrado ainda. Essa fitinha de LED embutida bem aqui na frente, tá vendo? Então, quando quiser trabalhar na cozinha, aqui, né, na bancada, e não quiser acender essa iluminação aqui do forro, pode ligar só essa fitinha de LED aqui. Gente, ilumina super bem mesmo. Não é só aquela iluminação de efeito, sabe? Dá pra trabalhar aqui que fica bem clarinho. Quero muito saber qual o cantinho preferido de vocês. Quero saber se vocês gostaram desse projeto, tanto quanto eu gostei. Tô apaixonada, gente. Me conta, se inscreve no canal. E um beijo, valeu, tchau!